A região do Vale do São Francisco recebe um novo conceito de gestão na área de saúde, com a inauguração do Plano NM Saúde. Plano de saúde competitivo, com várias opções, com vários tipos de plano. Nos sentimos muito, muito orgulhosos de ter empresários da saúde com essa visão. NM Saúde tem como foco a prevenção e o diferencial do atendimento garantido. Vai realmente ajudar a essa comunidade, vai realmente cuidar da saúde de seus usuários. O Plano de Saúde oferece prevenção. Isso é uma grande inovação, estar pegando seus clientes e cuidando da saúde deles. NM Saúde. Cuidar de você sempre foi o nosso plano. Agora, queremos que seja o seu.